Na expectativa para a edição do Perifolia 2016, a organização do evento e a Eugênio Fortes Academia realizaram uma aula aberta de dança, com os principais sucessos das atrações da maior micareta do estado. É importante porque o pessoal vai estar aprendendo a coreografia do Perifolia, né? Que é uma das micaretas que tem mais gente de fora, que ela é muito boa, que vem muitas pessoas de fora para agir de ar, que é o evento mais importante do Perifolia que acontece. E o aulão acontece aqui na Avenida Raimundo Holanda, a mesma avenida onde vai acontecer o Perifolia. A gente conversa aqui com o Wesley Rodrigues, ele que está dançando, já está bastante suado. Wesley, deu para aprender bem as coreografias? As coreografias são bem atuais, trazendo mesmo esse ritmo gostoso que é o Perifolia. E isso destaca justamente a importância do nosso Perifolia, ele que faz com que a gente sinta esse sangue quente, dançar, pular, se divertir. Isso é a magia do Perifolia. Eu acho algo muito bacana a iniciativa do Perifolia, de promover um evento desse para a população, quando a população pode aprender bem as danças, as coreografias que serão vistas no Perifolia. É um evento que esse ano eu acho um dos melhores da história. Um ano para frente e girar, eu estou limpando você na minha, eu estou limpando você na minha. Eles não tinham nenhuma dificuldade, já estavam preparados para dançar, com a música como está tocando a Avna e Vina, que é uma novidade, né? E está estourando em todo o Piauí. Vamos lá! Vem para frente, ó! Além da dança, a Eugênia Fortes levou para o evento equipamentos para exercícios funcionais, com assistência de profissionais. Nessa parceria que a gente fez com o Perifolia, a gente está trazendo um treinamento funcional, todo o material aqui como vocês estão vendo. A gente trouxe também um professor para dar aula de dança, para animar a galera, para já entrar no ritmo de Perifolia e trazer os hits do Perifolia, ensinar as coreografias, tudo direitinho e fazer um treinamento funcional, uma aula de abdominal, um alongamento, uma coisa mais voltada para a academia, para quem gosta de fazer uma coisa diferente. A gente está com a estrutura toda montada aqui. Outros parceiros também levaram suas marcas e serviços para o espaço do aulão de dança. A gente trouxe uma tenda com um teste rápido, certo? Esse teste rápido, a pessoa vem, faz um teste para saber se está com a saúde bucal em dias, né? Se não, a gente direciona essa pessoa até a clínica para poder fazer um check-up completo. Nossa loja, Perifolia Esporte, trouxe vários brindes para as pessoas que participaram da dança, dessa prévia Perifolia, e também trouxemos vários mostrares de roupas que existem na nossa loja, para as pessoas ficarem à vontade, para olhar. A organização do Perifolia 2016 prepara uma grande estrutura para a micareta, que recebe foliões de várias cidades. Esse aulão a gente está fazendo com uma batida eletrônica, com os professores de Teresina, que a gente trouxe com a parceria, junto com o Eugênio Poche, mas a próxima a gente já vai fazer com banda, vai ser uma coisa muito melhor e muito mais gente. você está vendo aí o sucesso que está. Perifolia 2016 está vindo e vai bombar. E me vê dançando assim, mão pra frente e girar, eu estou limpando você na minha, eu estou limpando você na minha. Repé!